E olha, o governo do estado vai realizar amanhã, aqui em Paranaguá, a primeira caminhada do meio-dia em memória das vítimas de feminicídio no estado. O evento vai acontecer de forma simultânea em mais 70 municípios. E quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Diogo Monteiro. Conta pra gente, Diogo, boa noite pra você. Olá, Rafa, uma boa noite pra você, boa noite pra todos que estão acompanhando o Litoral Urgente. De fato, essa caminhada vai realizar, então, vai ser um momento de lembrança de vítimas de feminicídio não só no estado do Paraná, principalmente aqui na cidade de Paranaguá, onde nos últimos anos vivemos graves situações registradas, então, aqui no setor policial em relação a vítimas de feminicídio. A concentração pra essa caminhada, Rafa, ela está marcada para as 11h30 da manhã na Praça Fernando Amaro com o percurso, então, pela Rua Doutor Leocádio e chegada na Catedral de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, a Igreja Matriz da Catedral de Ocesana de Paranaguá. A organização está pedindo pra que as pessoas compareçam vestidas de branco, levando uma mensagem de paz e harmonia. Então, essa caminhada, a primeira caminhada em relação a questões de combate ao feminicídio, né, a caminhada do meio-dia de combate ao feminicídio será realizada, então, como você bem disse, em outras cidades aqui do estado do Paraná. E, curiosamente, Rafa, eu até estava conversando agora com o Paulo Melo, que é o meu cinegrafista na noite de hoje, que aqui nós estamos na Rua João Regis pra acompanhar, então, o evento que nós vamos falar daqui a pouquinho em Linque, aqui no Litoral Urgente. Em 2013, aqui nessa mesma região, houve uma situação de feminicídio. Então, até estava lembrando pra ele, né, essa situação que aconteceu em 2013, um homem de 40 anos acabou matando, né, uma mulher de 23 aqui após não aceitar a separação e ele acabou, então, cometendo esse crime aqui em Paranaguá, né, em 2013, na Rua João Regis. E, claro, né, já lembrando também de lá pra cá outros casos de feminicídio, casos que já foram julgados e casos que ainda estão pendentes, como o caso da Claudete Alves, lá de Matinhos, né, uma vítima também de feminicídio. E até agora não houve, então, julgamento da pessoa, né, do ex-companheiro que acabou vitimando, então, a Claudete Alves. E os familiares dela estarão também aqui nesta caminhada reforçando esse pedido, né, de combate ao feminicídio em todo o estado do Paraná, principalmente aqui no Litoral. Então, Rafa, é uma caminhada importante, né, que merece a atenção da população de Paranaguá, como dizem aqui os organizadores, que venham de branco, que tragam suas mensagens para evitar que mulheres, né, sofram novamente violências e acabem sendo mortas por conta dessa situação de feminicídio aqui na nossa região. Rafa. Pelos companheiros, né, Diogo? Obrigado, então, pelas suas informações, que a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo, viu? Gente, então é o seguinte, né, se você teve ligação ou não também com algum caso de feminicídio aqui no nosso litoral, venha participar dessa caminhada. Qual é a ideia do governo do estado fazendo esse evento simultaneamente em mais de 70 cidades? É justamente chamar a atenção da justiça para que não aconteça o que o Diogo Monteiro acabou de falar para a gente. situações, assim, de crimes de feminicídio que se arrastam na justiça e que até agora não tem uma resposta para as famílias, né, para as famílias das vítimas. Então, juntando todo esse povo, toda essa gente, é uma forma também de pressionar para que a justiça aconteça de forma mais célere, né, e que os culpados sejam, então, julgados.